Fala galera! Beleza com vocês? Esse aqui é o canal do Rod, um canal de metal! Canal dedicado a fazer covers de metal e é claro pra divulgar minhas bandas, mano, Hallwake e banda Devons Hill, beleza? Então é o seguinte, vou fazer pra vocês um top 5 de 5 vocalistas mais imitados da história do heavy metal, cara. Vai ser treta! É o seguinte, imitar é uma coisa comum, né? Já dizia aquela máscara, ninguém cria. Quer dizer, nada se cria, tudo se copia. É comum na história ter as imitações, né? Porque nós vivemos de padrões, não é verdade? A gente vive de um padrão, uma influência, uma coisa que influencia a gente a fazer alguma coisa. E não é diferente na história do heavy metal, certo? Existem vocalistas sim que são muito imitados e são grandes influências pra qualquer um que queira cantar esse estilo tão foda e tão apaixonante. Então eu separei aqui pra vocês 5 vocalistas que são muito, mas muito imitados na história do heavy metal. Lembrando que é a minha opinião, né? Você pode discordar de mim completamente, você pode me matar, me hatear, fazer um monte de coisa, me esculachar. Beleza, mas é a minha opinião. Número 5 Cara, não tem pra onde correr, velho. Bruce Dixon é o maior vocalista de heavy metal de todos os tempos. Quem discordar disso é gay. Brincadeira, tô brincando, tô brincando. Quem discordar disso, sei lá, não conhece muito do heavy metal, porque o heavy metal, que é o que nós conhecemos hoje, foi fundado e foi moldado pelo Iron Maiden, né, galera? Vamos ser sinceros aqui. O Black Sava foi um grande responsável, sim, eu sou fã das artes do Black Sava, mas Iron Maiden é igual a heavy metal, mano. Não tem pra onde correr. E o Bruce Dixon é um cara muito imitado, velho. Eu vou dar pra vocês 3, 3 motivos que fazem ele ser muito imitado. Primeiro, bom, o Bruce Dixon utiliza um artifício que é da ópera. E ele utiliza muito em todas as suas músicas, velho. Eu duvido, eu vou desafiar vocês a me dizerem. Uma música em que ele não utiliza esse artifício, que é o vibrato. Vibrato é um artifício exclusivo da ópera que o Bruce Dixon incorporou pro heavy metal. É claro que já existiam outros vocalistas que faziam isso, como o Dio. Mas não tem como não tentar assemelhar vibrato com o Bruce Dixon. É uma coisa comum, parece que os dois nasceram um pro outro, não sei. Segundo fator, o Bruce Dixon tem aquela voz vibrante e forte dele. E combina perfeitamente com o estilo heavy metal. Porque o heavy metal é pesado, cara. É um estilo pesado. O instrumental, a guitarra é muito pesada. E uma vozinha doce não combina, né? Vamos ser sinceros aqui. E terceiro fator, é muito simples, velho. A voz dele é foda. Não tem o que explicar. Não tem como justificar ou falar sobre isso. É só isso. A voz dele é foda. Ponto, acabou. Michael Kiske, com certeza, é um vocalista muito imitado na história do heavy metal. Pra ser mais exato no estilo, no melódico. Todo vocalista que tem uma banda de melódico no mundo tem como influência o Michael Kiske. Vamos citar aqui o Kai Ransin, sim, que tem bastante influência pra muitos vocalistas. Mas o Michael Kiske é um grande influenciador, sim. E por quê? Bom, o primeiro fator que faz ele ser muito influenciado é o fato de ele ter uma erudição muito grande no estilo, na música, né? Ele é um cara que é muito foda, sabe cantar, canta muito bem. E até hoje ele mostra que ele sabe cantar, né? Ele praticamente canta as músicas que ele cantava 20 anos atrás. Do mesmo jeito, é impressionante. O fato dele utilizar a voz mista, que vai da voz de cabeça à voz de peito, também é uma coisa que impressiona muito. E todo vocalista de melódico que se preze, pega um pouquinho dessa praia dele aí de fazer essa voz mista. Os agudos do Michael Kiske são agudos extremamente bonitos. Não tem como negar. Com certeza esse é um fator que as pessoas tentam imitar de alguma forma. É claro que é bem difícil. Se você quiser imitar, você tem que praticamente estudar. Não só o Michael Kiske como o Bruce Dixon. Em primeiro lugar... Cara... André Matos. Cara, é o seguinte. Você que é brasileiro, com certeza, e você que é brasileiro e curte heavy metal, você conhece alguma banda de melódico, ou você tem algum amigo que tenha essa banda de melódico, e é de praxe. Todo vocalista do Brasil que tem uma banda de melódico vai cantar alguma música do Angra, ou do André Matos, e vai tentar imitar o André Matos. É ou não é? Estilo único de voz e sua erudição musical também, o André Matos conseguiu grande destaque na história do heavy metal. É incomparável e, com certeza, é um dos melhores vocalistas do Brasil e do mundo. Essa é a minha opinião. O que faz todo vocalista de metal, melódico e metal, o André Matos, com certeza, são seus trejeitos vocais. Aqueles agudos, cheios de melisma e notas de passagem que só ele consegue fazer. Vamos ser sinceros aqui. Se existem outros vocalistas que conseguem fazer isso aí, eu bato palmas. Mas o André Matos é o André Matos, né galera? Vamos ser sinceros. Tanto que tem até uma regra entre os produtores do Brasil, que dizem que quando você vai ter uma banda e você vai querer gravar a sua voz, e se sua banda for do estilo melódico, então heavy metal, pra que não imite muito o André Matos. Porque afinal de contas, se ficar imitando, deixa muito na cara e se torna um pouquinho chato. O André Matos era um estudioso da ópera, era maestro, pelo que eu me lembro. Se eu estiver errado, alguém me corrige. E isso foi uma grande influência pra muitos vocalistas do Brasil, né? Que queriam ter uma banda de heavy metal, metal melódico. Rob Halford. Nosso segundo lugar. Rob Halford é um outro vocalista muito imitado. E tem apenas um fator que faz ele ser muito imitado. O fato dele ser muito foda. Aliás, tem dois fatores. O fato dele ser muito foda. E o fato dele utilizar o agudo dele, que é um agudo conciliado com o drive. Que fica muito do caralho. Esse agudo do Rob Halford, que é muito marcante. Que é um agudo conciliado junto com o drive. Faz com que o estilo heavy metal ganhe um formato. Um padrão. Esses agudos são muito imitados na história da música. Na história do heavy metal. E tem no Brasil também. Você sabe que tem vocalistas no Brasil que fazem e imitam isso na cara do. E tem muito sucesso. Max Cavaleira. Primeiro lugar é bem diferente dos outros quatro, né? Você achou isso também? Pois é. O Max Cavaleira é diferente desses outros quatro. Enquanto esses vocalistas se focaram no heavy metal, na voz clean, ou então com drive. O Max Cavaleira se focou extremamente no estilo gutral e berrado. Por que que ele é tão imitado? O cara é simples, velho. Esse estilo gutral e berrado, ele tem tudo a ver com o estilo que foi moldado pelo Sepultura. Que é o trash metal, né? Um estilo mais agressivo. Com letras mais agressivas. E também que mostra toda a rebeldia daquela fase, daquele período dos anos 80 e 90 no mundo. O Max Cavaleira se tornou uma grande influência, na minha opinião, a partir do KZD e do Roots. Foi nesse período que ele conseguiu mudar completamente a voz dele. Se você for parar pra analisar, do Benefit Remains até o Arise, ele tinha um estilo de voz completamente diferente. Era gutural, mas era um gutural mais contido. A partir do KZD pro Roots, ele já teve um estilo que mais estava ligado ao gutural e scream. E é muito foda. E esse estilo influenciou muitas bandas e muitos vocalistas. Influencia até hoje. Eu tinha comprado um DVD da Planet Metal. E nesse DVD tinha 20 bandas de metal do Brasil. E pode ter certeza, cara, dessas 20 bandas de metal do Brasil, 19 eram muito parecidas com o Sepultura Vocalista. Aquela característica do gutural e do scream. E só tinha, dessas 20 bandas, só tinha uma que não tinha nada a ver com Sepultura. E tinha que seguir uma linha mais trash metal baseado metálica que o Lemol. Você sabe do qual eu tô falando, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o meu primeiro vídeo de Top 5. Se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, curta esse vídeo, me ajudem aí, tá, galera? A conseguir alcançar um dos meus inscritos. E vamos que vamos, vamos seguindo pra mais vídeos. Não esqueçam de conferir meus covers que tem aqui no canal e as minhas bandas Hawake e Devils Hill. Forte abraço a todos e... MACHO!